Chegamos aqui, alguns quarteirões após a nossa rua, e eu gostei aqui muito desse local muito verde. Achei muito bonito. Esses aqui não são parques, na verdade, são praças cheias de árvores, né? Realmente, a vizinhança aqui é muito bonita, né? As casas. Cheguei até aquela rua dela. Como hoje tá fazendo sol e uns 22 graus, o pessoal tá tudo de short e camiseta. Aproveitando o dia pra correr, fazer exercício, lavar carro. Ajeitar gramado. Olha, acho que tem uma igreja aqui, né? E aí? É isso aqui. Tchau. 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 Santo do Kessner Acho que é um centro de apoio também Amém